Eu sei que você gosta muito de boa música. Ah, isso sim. Novos talentos, então, né? Que são duas graças que estão ali que eu tô ouvindo, né? São, tá faltando uma, mas daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Com vocês, banda Rio e aqui no Revista da Cidade. O direito de nós, tudo o que está passando, apareceu, esclareceu, descanso o sol. Vou continuar aqui, para ver tudo mudar, pra nunca mais não poder ver o choro da flor. E o sol é você que morre hoje, vem um lugar do agressor, é o céu da igreja, é o céu da igreja, é o céu da igreja, é o céu da igreja. E ao próprio lado do meu De cara a quem Só querem Saber de falar Mas na hora de ouvir Ninguém quer ficar Quero viver Desclar Pensar Me amar Inspirar Pra nunca mais eu conhecer O chão da flor Quanto eu fazer Que não me dou Que não me dou Mudar em sua diversão Que não me deram Vai dar Que talento Me dá um beijo Essa é a Pelandute pra vocês E o Caio Gomes Tudo bem? Tá faltando um que ficou dodói É o Guilherme, o Lias Hoje de madrugada Jura? Se ele estiver assistindo, melhora logo Deu bug no Guilherme Você fez falta aqui, né? É verdade Como que começou tudo isso? Porque é muito talento E é uma formação diferente Não é? Do mercado Conta isso Bom, a gente se conheceu Primeiramente eu e o Caio Na escola Mas eu não estava sério Em 2008 É, 2008 Eu já tocava e cantava Desde os meus 10 anos E eu falei Ah, eu toco, eu canto Eu falei Ah, sério Eu também toco bateria E aí a gente começou a conversar A gente se deu super bem Assim E falou Meu, vamos fazer um teste É que nós que a gente nunca pode esquecer Porque eu entrei Eu sentava atrás dela E eu já não tinha edição feita Porque eu cheguei um pouco atrasado Eu já estava tudo copiadinha Falei Então já vou ficar aqui Na posição estatística E aí já surgiu um lance Vocês falaram oitava série, 2008 2008, é Estou ficando velha Quantos anos você tem, Caio? 22 Fiz agora, 2 de janeiro E você? 21 21 Bem bem com esse talento Imagina com 30 Vai explodir E como que é feita a composição? Porque eu vejo que as letras Têm uma motivação São bem otimistas E é tudo que o mundo precisa hoje Ouvir isso é muito bom Porque eu sou a compositora das músicas E eu deposito todo o meu sentimento, né? E tem músicas que a gente toca do DCD Que são bem... Foi composto bem lá atrás Como outras que foi agora Então, você vê que eu fui aprendendo Cada vez mais a me envolver com a energia positiva E a única coisa que eu posso fazer é passar isso Porque realmente é uma coisa que você escolhe Sim E com isso você consegue atrair o que você quiser A palavra-chave é a que você falou O mundo precisa Então a gente busca coisas que possam agregar, entendeu? Letras que possam levar algo de bom para as pessoas Mas é muito bom ver essa nova geração trazendo isso E eu já esperava isso dessa nova geração Porque eu sinto que as pessoas que lá de trás Estão um pouco perdidas e viciadas no negativismo E a gente pode escolher o outro caminho Que é o caminho do bem Como que vocês montaram o primeiro álbum? Porque eu achei um pouco interessante Como que eles conseguiram isso? Eles são muito populares Então eles conseguiram levantar uma quantia rápida para criar esse álbum Foi mais ou menos isso, né? A gente criou uma campanha que se chama Crown Funding São sites onde você arrecada dinheiro dos fãs Eu digo arrecada porque sempre tem algo em troca, entendeu? Normalmente são serviços limitados, né? Então a gente deu desde jantares com fãs Que são coisas que a gente não vai fazer no nosso dia a dia Até CDs que são limitados também Depois vocês tem o CDzinho para mostrar aí, né? Sim, sim, está ali, ó Já mostra Ah, vou pegar uma aqui que está bem pertinho de mim Posso tirar esse daqui daqui? Pode Você pode reparar que ele está escrito, ó Faço parte desse sonho Olha, faço parte desse sonho Quem comprou esse CD realmente fez parte e ajudou a gente Porque a gente tinha banda já há sete anos Sete anos? Desde o comecinho, quando eu e ele começamos a tocar Então o que aconteceu? A gente nunca teve estrutura e nem dinheiro Para fazer as coisas Porque é muito caro você gravar um CD É muito caro você ter um clipe produzido Qualquer tipo de gravação de áudio É muito caro Todos os nossos clipes são a gente mesmo fez Feitos por nós também Vocês fizeram E aí, esse ano A gente conheceu o nosso produtor Que é o Rick Azevedo E a gente teve a oportunidade de gravar com ele E bem no meio da gravação A gente estava com uma pessoa aqui investindo a gente E a gente rompeu essa pessoa E aí? E aí a gente se viu de repente numa gravação caríssima E sem nada De venda De venda A gente falou Meu Deus Aí a fé gritou o otimismo, gritou mais alto Falou, peraí Aí a gente conversou com o Rick E a gente falou, olha, aconteceu isso, isso, isso E aí o que você quer fazer, né? Porque... E aí o que que... Aí ele falou, olha, vamos terminar esse CD Ele abraçou, ele foi em um bairro De qualquer forma a gente vê depois como a gente faz E depois surgiu a ideia de fazer essa campanha de Crown Funny E deu certo E aí a gente pediu 40 Que era pra justamente pagar a produção E chegou a quanto? Chegamos a ser tensão Que era uma meta cega, né? Que a gente comenta Porque... E aí quando foi ver, chegou nessa proporção 40 era basicamente o que a gente tava devendo Só que a gente esqueceu que a gente teria gastos de... É, da camiseta, do CD, da entrega Mas sempre tem uma gordurinha a mais que a gente acaba gastando Olha, primeiro que eu quero agradecer demais a presença de vocês Vocês estão convidados a retornar aqui, mas com a banda completa Guilherme, trata de sarar logo, viu? Volte logo Deixa eu passar o contato pra shows O telefone é 11 aqui de São Paulo 3459-1991 3459-1991 Aí lá no Facebook tá como Banda Hewie, tá? Aí vocês têm shows, né? No dia 14 do 1, no show livre, né? No YouTube Pela internet Pela internet Que legal isso, né? Que agora é o vídeo E dia 23 de janeiro, no Rio de Janeiro E ó, eu sei que vai lotar essa agenda É muito talento Falta pouquinho pra acabar Ai, que legal isso Parabéns, viu? Parabéns Muito obrigada Obrigada mesmo Gente, que legal, né? Ver esse talento todo Eu fico impressionada com a cabeça dessa galerinha, né? Tem que ensinar muito aos adultos São gatinhos? São, são lindos Imagina, o Guilherme deve ser lindo também É muito legal, né? Olha só as minhas coisas, né? Não tem que ensinar muito aos adultos